Bom dia, turma! Enquanto estamos nesse período de distanciamento social, vamos proceder com as nossas aulas online. Então, hoje a aula será sobre advérbios. O que são esses advérbios? Bom, como a própria definição já deixou bem claro, advérbios são essas palavras invariáveis que modificam essencialmente o verbo exprimindo a circunstância. O que é isso? Deixando bem claro a maneira como algo pode ter acontecido. Morfologicamente, o advérbio é invariável. O que quer dizer isso? Que ele não sofre flexão de gênero, número e grau. Semanticamente, ele expressa uma circunstância, tipo lugar, tempo, modo, dúvida, certeza, afirmação, negação, intensidade. Mas, sintaticamente, ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou ainda um outro advérbio. Entenderam? Modifica um verbo, um advérbio e um outro advérbio. Observações. Advérbio modificando outro advérbio. O que é isso? Ocorre quando o advérbio modifica um adjetivo ou um outro advérbio, geralmente intensificando o significado. Bom, vamos ao exemplo. Grande parte da população adulta lê muito mal. Podemos perceber que nós temos o uso do advérbio muito. Nesse caso aqui, ele está intensificando, ou seja, dando um valor maior ao advérbio, ao adjetivo mal. Ou seja, ele está intensificando uma única palavra. No entanto, ele também pode intensificar uma oração inteira. Quando? Isso vai ocorrer quando o advérbio está modificando um grupo formado por todos os elementos da oração, indicando uma circunstância. No exemplo, nós temos. Lamentavelmente, o Brasil ainda tem 19 milhões de analfabetos. Podemos perceber que, lamentavelmente, o advérbio, lamentavelmente, ele está intensificando, modificando a oração inteira. Que oração é essa? O Brasil ainda tem 19 milhões de analfabetos. A gente pode perfeitamente retirar, lamentavelmente, que a frase continua tendo sentido. Então, ele modificou a oração inteira. Outros exemplos. A apresentação musical estava muito emocionante. Podemos perceber claramente o que é que a apresentação musical... Como a apresentação musical estava? Ela estava emocionante. No entanto, nós usamos o advérbio muito para intensificar o adjetivo emocionante. Uma coisa é algo estar emocionante. Outra coisa é ela estar muito emocionante. Ou seja, o muito aqui intensificou o adjetivo emocionante. O conserto começou cedo. O conserto começou cedo. Ou seja, quando eu digo o conserto começou cedo, o advérbio cedo está intensificando, modificando, no caso aqui, o verbo começar. Porque eu poderia muito bem ter dito, o conserto começou. Todo mundo entenderia o que foi que aconteceu. E quando eu digo que ele começou cedo, ele começou antes do previsto. Então, eu modifiquei o valor semântico desse verbo começar. Prosseguindo na mesma frase, o conserto começou muito cedo. Aqui já houve uma outra modificação. No caso, eu tenho o cedo ainda modificando o verbo começar. No entanto, eu tenho o advérbio muito intensificando o adjetivo cedo. Porque uma coisa é começar, outra coisa é começar cedo. Outra coisa é começar muito cedo. Por isso, aqui nós temos dois advérbios. Um modificando o verbo começar e o outro modificando o advérbio cedo. Vamos agora a alguns tipos de advérbio. O que é que nós temos? Nós temos advérbio de modo, de intensidade, de tempo, lugar, negação, dúvida, afirmação, exclusão, inclusão, ordem e interrogação. Para ficar mais claro, vamos começar a ver um por um. Bom, vamos agora ver esses advérbios de modo. O que são esses advérbios de modo? O advérbio de modo é como o advérbio indica a maneira que algo aconteceu. Por exemplo, sei muito bem que ninguém deve passar atestado da virtude alheia. Então, aqui no caso, eu tenho o advérbio bem indicando a maneira que algo aconteceu. A forma que eu me expressei. Quando eu digo que eu sei muito bem, eu estou dizendo que eu sei algo claramente. que eu entendi, que eu sei perfeitamente o que é que isso está sendo dito. Outros exemplos. Você vai ter mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, as pressas. Só uma correção. Aqui, as pressas, a classe ficou invertida. É por esse lado aqui, certo? Então, aqui está errado. As claras, as cegas, a toa, a vontade, as escondidas. Então, aqui a gente tem uma série de advérbios. No entanto, a gente tem outros que são terminados em mente. Calmamente é a mesma coisa que com calma. Tristemente é a mesma coisa que com tristeza. Propositalmente, de propósito. E assim vai. Mas continuam sendo advérbios. Só que é feito por uma palavra, mais o prefixo mente. Calmamente é a de aqui. Calma, mais o sufixo mente. Tristemente, triste, mais mente. Advérbio de intensidade. Como o próprio nome já diz, ele intensifica algo. Ele dá um valor bem maior do que já foi dito. Exemplo. Acho que, por hoje, você já ouviu bastante. O que isso quer dizer? Ele já ouviu muito. Uma coisa é você ouvir algo. Alguém dizer algo. Outra coisa é você ter ouvido bastante. Aí nós também vamos ter outros exemplos. Muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso, bastante, pouco. Ou seja, qualquer um desses poderia perfeitamente ser substituído. Substituir o advérbio bastante. Você já ouviu muito, já ouviu demais, já ouviu pouco. Que o valor semântico continuaria sendo advérbio de intensidade. Bom, vamos estudar agora o que vem a ser esse advérbio de tempo. Como o próprio nome já diz, tempo é quando algo aconteceu. O exato momento de algo ter acontecido. Exemplo. Leia e depois me diga quando pode sair na gazeta. Gazeta aqui é jornal, é periódico. Então, quando ele diz quando pode sair, ele quer saber, na realidade, o tempo. Exato momento que isso vai acontecer. Ou seja, sair no jornal. Temos ainda como exemplo, hoje, logo, primeiro, jamais, agora, sempre, antigamente. Prestar atenção que também nós temos algumas palavras que são formadas por duas ou mais palavras. É um advérbio junto com a preposição. Só que esses vão levar um outro nome. Esse nome nós vamos ver mais na frente. Mas, mesmo levando outro nome, eles não deixam de ser advérbio. Eles continuam sendo advérbio. Bom, agora vamos aos advérbios de lugar. Como o próprio nome já diz, é o local onde algo acontece, se encontra. A senhora sabe aonde eu posso encontrar o ponto de ônibus? Então, quando eu digo isso, esse advérbio aonde, eu estou me referindo a local. A local exato onde eu encontro algo. No caso aqui, o ponto de ônibus. Ainda podem ser classificados como advérbios de lugar. Aqui, antes, dentro, ali, afora, com lá, atrás, a distância. Então, tudo isso são classificados como advérbios de lugar. Advérbio de negação. Como o próprio nome já diz, nega. Pronto, acabou. Negou. Não, nunca, jamais, de jeito algum, de modo algum. Aí nós temos o exemplo. De modo algum, irei lá. Ou seja, eu não irei lá. Eu nunca irei lá. Jamais irei lá. Olha a Mafaldinha aqui, deixando bem claro. Não. Por isso que eles são classificados como advérbios de lugar. Desculpa, advérbios de negação. Advérbios de dúvida. Deixar algo em aberto. É uma dúvida, é uma suposição. Talvez ela volte hoje. Eu tenho uma certeza que ela vai voltar? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. É só uma dúvida. Então, o talvez aqui, ele vai ser classificado como advérbio de dúvida. Certo? É o mesmo exemplo de caso, porventura, possivelmente, talvez, casualmente, quem sabe. Afirmação. Ao contrário da negação. Aqui eu deixo bem claro que algo vai acontecer, que está tudo certo. Realmente, eles sumiram. Então, resta alguma dúvida do que aconteceu com eles? Não. Eles sumiram. Outros exemplos. Sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente, decididamente, indubitavelmente. Todos serão classificados como advérbio de afirmação. Bom, agora nós vamos ver os advérbios de interrogação. Como o próprio nome já diz, são relacionados a perguntas. E então, quando é que embarca? Então, ele quer saber, está fazendo uma pergunta aqui. Quando é que algo vai acontecer? Quando? Então, preste atenção que ele pode muito bem confundir como de tempo. Mas, na realidade, aqui, ele está ligado a uma pergunta. Onde? Como? Quando? Por quê? Quanto? Para quê? Tudo isso são exemplos de advérbios de interrogação. Uns indicam lugar, modo, finalidade, mas eles não deixam de ser interrogação. Eles também são interrogativos. Então, advérbio de ordem é aquele que coloca algo em sequência. Então, quando eu digo primeiramente, então é a primeira coisa que eu vou falar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus amigos por comparecerem à festa. Ele poderia até fazer outros agradecimentos, mas o primeiro que ele vai fazer nessa ordem é aos amigos. Então, nós temos outros exemplos também de advérbio de ordem. Depois, ultimamente, certo? Locução adverbial. Lembra quando lá, no outro exemplo de advérbio, eu falei que existem advérbios que são formados por mais de uma palavra? Exatamente agora. É a locução adverbial. Quando a gente estudou o verbo, também nós vimos as locuções verbais. Que são dois verbos que valem por um só. É praticamente a mesma coisa do advérbio. Então, locução adverbial são duas palavras. Uma preposição, um advérbio ou três palavras. Um substantivo, uma preposição, um advérbio. Que se juntam e formam a locução verbal. No entanto, eles têm o valor semântico de um só advérbio. Por isso que eles continuam tendo esse valor adverbial. Algumas locuções adverbiais. De lugar, à esquerda, à direita, de longe, de perto, para dentro. Afirmação, por certo, sem dúvida. De modo, às pressas, passo a passo, em vão, frente a frente. De tempo, de noite, de dia, de vez em quando, à tarde, hoje em dia. Então, todos esses são classificados como locução adverbial. Aí você vai dizer se é de tempo, lugar, moda, afirmação, negação. Bom, para terminar, nós vamos agora dar alguns exemplos de locuções adverbiais usadas nas frases. Primeiro, certamente ele será eleito. Nós temos aqui o uso do advérbio certamente. Já na segunda, com certeza ele será eleito. Nós estamos fazendo o uso da locução adverbial com certeza. Que pode ser perfeitamente trocado pelo advérbio certamente. Um poderia ser usado no lugar do outro, que não causaria nenhum problema semântico. Os dois continuariam tendo o mesmo valor. Ela falou claramente, seria a mesma coisa de ela falou com clareza. Só que na hora da classificação, claramente e certamente, o classificaria como advérbio. E com certeza e com clareza, seriam classificados como locução adverbial. Aí bastaria dizer de que tipo, se é de moda, afirmação, negação, ordem. Entenderam? Ou seja, quando as circunstâncias são expressas por mais de uma palavra, nós vamos classificá-la com locução adverbial. Bom, quero agradecer a atenção de todos que estamos aqui a posto para tirar toda e qualquer dúvida. Segue também em anexo uma atividade, um TD, com algumas questões para ser resolvidas. E esse TD terá que ser devolvido, resolvido, quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais. Então, um bom dia, todos se cuidem e até a próxima.